Olá turminha do Nono Ano, bem-vindos a mais uma aula de arte. Vamos aprender? Bom, hoje nós vamos falar sobre uma artista muito importante para a música brasileira, Chiquinha Gonzaga. Seu nome era Francisca Ediviges Neves Gonzaga. Ela nasceu em 17 de outubro de 1847, no Rio de Janeiro, e faleceu em 28 de fevereiro de 1935, aos 87 anos. Seus gêneros musicais preferidos eram o choro, a polca, o tango brasileiro e as marchinhas. Chiquinha Gonzaga, ela era compositora, instrumentista e maestrina. Seu principal instrumento era o piano. Bom, trajetória de Chiquinha Gonzaga. Em 1970, surgiram os primeiros grupos do gênero musical choro, considerado por muitos o mais importante gênero musical brasileiro, notabilizando muitos artistas, entre eles Antônio Calado e a pianista e maestrina Chiquinha Gonzaga. Em 1899, Chiquinha Gonzaga compôs para o cordão carnavalesco Rosa de Ouro, a primeira marchinha de carnaval da história, intitulada Ó Abre Alas, cantada nos blocos de carnaval até os dias atuais. A compositora carioca destaca-se na história da cultura brasileira e da luta pelas liberdades no país pelo seu pioneirismo. A coragem com que enfrentou a opressora sociedade patriarcal e criou uma profissão inédita para a mulher causou escândalo em seu tempo. Atuando no rico ambiente musical do Rio de Janeiro, do segundo reinado, no qual imperavam polcas, tangos e valsas, ela não hesitou em incorporar ao seu piano toda a diversidade que encontrou sem preconceitos. Assim, terminou por produzir uma obra fundamental para a formação da música brasileira. Pela primeira vez apresentada ao grande público por meio do acervo digital Chiquinha Gonzaga. Eu coloquei essa página aqui e esse link que é de um site, que esse site consta toda a trajetória de Chiquinha Gonzaga. A vida dela, as músicas, as composições, é bem interessante. Lá vocês vão achar toda a parte sobre a vida dela, a biografia completa. Vale a pena pesquisar. No dia 17 de outubro, é considerado o dia da música popular brasileira. Essa data se refere à data de aniversário da artista Chiquinha Gonzaga. E essa data foi reconhecida por meio da lei, de uma lei federal, número 12.624. E a emissora Rede Globo fez uma minissérie, Chiquinha Gonzaga. Vocês vão achar no YouTube. É bem interessante. Foi ao ar em 1999. E quem interpretava Chiquinha Gonzaga é a artista Regina Duarte. Aqui eu coloquei também esse link, que vocês podem pesquisar também na internet. E a equipe da Itaú Cultural resgata a trajetória da compositora Chiquinha Gonzaga. É muito interessante. Vamos ver a parte 1, que é a introdução. Toda vez que contam a minha história, terminam com a música Abre Alas. Porque eu me despedi desse mundo no dia 28 de fevereiro de 1935, às vésperas do carnaval. Mas eu sou mais que Abre Alas. Eu sou maior que um amor de carnaval. Pousei minhas duas mãos sobre o piano, para criar uma música popular brasileira. Vale a pena visitar esse site. É muito legal. Bom, agora nós vamos ouvir a música mais famosa de Chiquinha Gonzaga. Ó, Abre Alas. Vamos lá? Vou abrir alas, que eu quero passar. Eu sou da Lira, não posso negar. Eu sou da Lira, não posso negar. Vou abrir alas, que eu quero passar. Rosa de ouro é que vai ganhar. Rosa de ouro é que vai ganhar. Vou abrir alas, que eu quero passar. Eu sou da Lira, não posso negar. Eu sou da Lira, não posso negar. Vou abrir alas, que eu quero passar. Rosa de ouro é que vai ganhar. Rosa de ouro é que vai ganhar. Bom, essa foi a nossa aula sobre Chiquinha Gonzaga. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula.